E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a quem está falando é o Crazy Chicken, trazendo mais um vídeo Yu-Gi-Oh! Zistigo para vocês. É pessoal, neste vídeo mostrarei o deck aí de 3 renunciados, cara. Será que funciona? Será que não funciona? Já vamos chegar lá, beleza? Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever aí no canal para não perder mais nenhum vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E cara, se você ainda não está participando do Super Campeonato Brasileiro aí, é a segunda edição. Cara, não perde tempo. Deixarei o link ali em cima e lá embaixo na descrição. Se inscreve, fica ligado, malandro, que o negócio vai bombar, beleza? Então vamos que vamos. Bom, é o seguinte, este é o deck que eu montei, tá? Se o seu vizinho, o seu primo, o YouTuber YX montou também, que bom, sorte deles, beleza? Esse aqui fui eu que montei, montei ontem de madrugada, inclusive jogando enquanto eu estava na cama, né? E foi o melhor deck que eu consegui montar aí, pelo menos esse está funcionando. Montei vários outros, perdi um monte, né? E esse aqui finalmente eu achei um que funciona. Então, cara, olha o exagero aí. 3 renunciados com os 3 rituais. Cara, eu gostei bastante quando eu coloquei o Verme Bubônico, que vai limando o deck muito rápido, aí você pega as cartas que você quer muito rápido. A mesma coisa com o Dragão Trovão, pra você ir limando mesmo o deck, tá? Tem dois Curibôs que servem não somente pra você se defender, claro, né? Mas também pra conjurar aí o nosso amigo renunciado. Estou usando também dois Dijins, ou Disser, blá, blá, dos rituais aí. Para que esta carta? Se eu usar esta carta para trazer o renunciado pro jogo, armadilhas não funcionam mais. Cara, é muito bom isso, é muito bom, tá? O cara pode usar o que ele quiser, Michizuri, não funciona. Nem parede espelhada, nem tufão não funciona contra o renunciado, depois que você usa esta carta. É animal, cara. É até engraçado que você faz isso, cara, usa o tufão, não acontece nada. Beleza? Coloquei, claro, um tornado, tem que ter um tornado pra te ajudar a fazer qualquer coisa. Um contrato aí, tá? Porque se você perder algum renunciado, você usa o contrato e pega ele de novo, pra sua mão. E eu só tenho um Pássaro Sônico e um Senju, então é pra deixar mais rápido mesmo, pra vir mais renunciado. Cara, esse deck é 100% renunciado, tá? Não tem outro monstro. Os monstros que estão aí é pra trazer o renunciado para o jogo, beleza? Vou mostrar a primeira gameplay que eu vou mostrar pra vocês. Foi um replay do último jogo. Cara, eu ri bastante nesse último jogo, por isso eu acho que vale a pena trazer pra vocês. Fiz alguns errinhos lá, de uns misplays também, mas não tem problema. Então vamos lá, eu com o nosso amigo aí, Bandit Keith. Claro, virada surpresa sempre, né? Melhor habilidade. Aproveita, porque ela vai mudar, beleza? Se você não sabe do que eu tô falando, vê o vídeo aí em cima, que várias habilidades vão mudar no jogo. Então, e contra o Bakura, né? Falei, danoso, o cara deve estar usando um deck aí de demônio, né? Não deu outro. Mas beleza, minha mão já começou... Não começou tão boa, mas não começou tão ruim, não. E aí você... O ideal desse deck é você limar as cartas o mais rápido possível pra sempre que você comprar uma carta, vira algum pedaço aí, né? Na lei de cima, vira um pedaço do renunciado, ou ele, ou o ritual, né? Ou alguma carta pra chamar ele, né? Quando o cara te ataca é melhor ainda, maravilhoso, que você vai limando mais ainda o deck, ó. Eu ainda não podia, tá vendo? Trazer o renunciado. Essa carta, ela funciona quando ela está no cemitério, então pode usar aí pra eles baterem à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive, você tira mais carta aí da sua mão, né? Porque você pode ter seis. Então, ó, por enquanto, tipo, o deck demora tá pra pegar o jeito, porque ele tem muita carta. Mas também, malandro, quando pega, é... sai de baixo, filhão. Sai de baixo. Vocês vão ver aí, ó. Agora chegou finalmente o meu primeiro renunciado. Falei, ah, não vou tomar essa pancada do cara, não. Né? Senão, tava ferrado, ia ficar com muito pouca vida. E aí, já era. Então, eu falei, agora é a hora da brincadeira. Agora é a hora de começar aí a brincadeira. Né? Ó, peguei o meu primeiro renunciado. E eu até tava meio, putz, se o cara fizer alguma coisa contra o meu renunciado, ó, danos. Ele usou esse reforço aí de alegre. Eu não sei pra que ele fez isso, né? Ele queria me enganar. Não sei o que ele queria fazer. Enfim, não teve sentido nenhum. Beleza, coloquei, eu deixei o meu renunciado lá porque eu não podia atacar. E agora ele jogou o meu tornado fora, grandes coisas. Eu sabia que ele não tinha nada lá no fundo. Então, comecei a atacar. E só esperando, né, acontecer alguma coisa. Ele também tá usando essa carta. Então, provavelmente, ele também tem renunciado no deck dele. Né? Então, vamos lá, usei o ritual para trazer o meu segundo renunciado para o jogo. Imagina o desespero do cara, cara. Se um renunciado já é ruim, imagina dois, velho. Imagina dois. Já peguei a carta dele e falei, agora é hora da porradaria, da pancadaria. Né? E eu já podia trazer, inclusive, o terceiro aí. Quer dizer, se um deles morrer, eu podia usar o contrato. E aí já era, né? Ele ia perder. Quer dizer, eu ia trazer outro de novo. Usou a maçã e eu fiz um misplay aí. Eu deveria ter jogado primeiro com o de 1600. Para ele ter um monstro de 1600. Aí eu atacava de novo com o meu de 1700. Foi um misplay, mas tanto faz. E olha aí, terceiro renunciado. Malandro, que animal, cara. Terceiro renunciado no jogo. Show de bola demais, cara. E adivinha o que aconteceu quando eu fiz isso? O cara vazou, malandro. O cara saiu correndo. É, velho. Então, é isso aí, pessoal. Como vocês viram. Estão vendo aí, neste exato momento. Eu ganhei quatro depois que eu mudei este deck. Depois que eu arrumei o deck. Perdi um monte, tá? Perdi uma pancalhada. Até conseguir fazer o deck funcionar. Beleza? E vamos lá agora. Ouro 1. Eu sei que não é. Ó, platina. Mas calma, calma. Vamos ver se esse deck presta. Como eu sempre falei para vocês. Trarei três gameplays aí. Todos os decks agora. Para vocês verem se é bom ou não. O primeiro já passei. Foi muito engraçado. E agora vamos ao vivo e a cores aí, hein? Vixe, maninha. Vamos jogar aí, então, no JJ. Então, vamos lá. Duel aí contra o Setokaiba. Cara, minha mão não começou tão boa. Quando vem os dois dragões assim. Ou vem dois verme. Não é bom, né? Porque eles servem para limar o deck. E aí, não funciona. Então, normalmente, quando acontece isso, o que eu faço? Bom, vamos ver qual carta vem agora. Beleza. Esfera Coribor. Eu vou usar a ativar a habilidade. Jogar esta carta de volta para o deck. Torcer para ele não pegar a mesma carta. Né? Porque acontece. A gente sabe disso. Beleza. Olha que beleza. Agora ficou bom demais. Agora eu ativo esta aqui. Pega os outros dois dragões. Cara, estou limando o deck, mano. Estou limando o deck. Adicionar outra carta sim. Beleza. Já tenho as duas cartas aí na minha mão. E agora eu já desço o verbo em bubônico. Para limar o deck ainda mais. Olha, eu já consigo fazer, então, a primeira invocação aí. O primeiro ritual de invocação. Para ter o meu primeiro renunciado no jogo. Mas, cara, não precisa fazer no desespero. Deixa ele descer os monstros. Deixa o cara jogar. Deixa o cara jogar. Olha lá. Beleza. Deixa o cara jogar. Eu vou pegar esta carta para mim. 1.700 só. Cara, esta carta aqui é muito chata, hein? Cangurudeza. Ela é muito boa, pessoal. Se você não tem, compra lá no pack novo. Porque esta carta é muito boa. Então, não. Deixa ele bater. Eu quero que lima o deck. Deixa ele bater. Ativa o efeito do verbo em bubônico. Sim, ele vai bater com o outro. Vai tirar mais uma. E aí, eu sei que as próximas cartas que vão vir ou que virão são do renunciado, cara. Ou é magia do renunciado, ou é o renunciado. É tudo em relação ao renunciado. Curibô. Beleza. Porque eu li meio deck. Olha a diferença. Eu só tenho 11 mais cartas, tá? O cara tem 25. Claro, o deck dele era de 30 cartas. Maravilha. E agora vamos ver qual carta que eu vou puxar aqui, ó. Tornado. Beleza. Tudo bem. Não tem problema nenhum. A gente pode até sacanear o cara. Vamos sacanear o cara. Não, deixa o tornado aí, vai. Não serve pra nada o tornado. Vamos ativar a habilidade de novo. Vou devolver outro dragão lá pro deck. Torcer pra não pegar o mesmo dragão e usar a habilidade do dragão de novo. É, mano. É assim mesmo. Ó, beleza. Vem uma carta boa. E ativo o efeito aqui. E traz o outro dragão de volta. Então, cara. Agora eu sei que no meu deck não tem mais lixo nenhum. É só carta pra fazer o ritual. Tá, se você quiser, inclusive ainda, defender. Não vamos defender nada. Eu vou usar essa carta que tá na minha mão aqui. Deixa o ratão lá. Então vamos lá. Vamos trazer o primeiro ritual aí. O primeiro renunciado. Vamos lá. Então aqui. Eu ainda tenho o Curibou pra me defender. Então, cara. Por enquanto tá tranquilo. Claro, tem um monte de carta que o cara pode usar pra me ferrar. Claro. Não é 100% de garantia de ganhar. Claro que não. A gente sabe disso. Vamos colocar aqui em posição de ataque. Ativo o efeito. Vamos trazer esta carta aqui pra mim. Beleza. Maravilha. E, cara. Se você quiser, dá até pra trazer o dragão do trovão. Jogar em cima aí do verme bubônico. Eu vou guardar ele, porque se caso eu precise de alguma outra carta aí pra fazer a invocação, né? Apesar que não precisa não, cara. Não precisa. Mas vamos guardar. Vamos guardar. Não tem problema nenhum. Ah, eu sei que um monte de gente vai me xingar. Tá mais crazy. Você podia já ter feito mais 1.600 nele e terminado a luta. Eu sei, mas deixa aí. Se der alguma coisa errada, ele pode usar um monte de coisa no meu renunciado. Aí eu consigo tributar o dragão. Eu gosto de guardar o dragão pra tributar quando acontece alguma coisa de errado, tá? E acontece um monte de coisa de errado. Não acho que é só porque é renunciado que não acontece coisa de errado, não. A gente sabe que não é tão difícil assim matar um renunciado, não. Beleza. Maravilha. Deixa ele usar o The Spell. Ele vai ter uma surpresinha agora com o meu amigo Esfera Cribbo. Cribbo. Ou não, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Bom, se ele não descer monstro, cara... É, ele não desceu monstro nenhum. Vamos lá. Vamos ver se vem algum monstro pra mim. Não, outro renunciado. Agora eu vou fazer, tá? Agora eu vou... Vamos colocar esse renunciado em posição de defesa, claro. Cara, eu posso bater direto com... Ah, vamos fazer isso aqui. Vai invocação normal. Sim. Beleza. Eu ainda tenho o Cribbo que vai me ajudar ali. Beleza. E vamos atacar. Tranquilão. Então, eu ainda consigo defender o meu renunciado com o... Nossa, Esfera Cribbo. Vamos lá. E não, não é caribô. Tá no desenho original é Cribbo. Tá, então é curibô mesmo. Beleza. Aí abrasileirou e falaram caribô. Não sei por quê. Mas, enfim. Beleza. Mas os cordeiros... Não, não vou só renunciar pra roubar dois cordeiros do cara. Ou ele vai descer algum monstro forte agora, hein? Não sei. Se ele descer pra mim é melhor ainda, né? Vamos ver. Claro. Depende do monstro que ele vai descer também. Ele tá pensando. Ele tem um monstrão na mão dele, mano. Ele tá pensando. Desistiu. É claro. Até eu ia ter desistido também. Beleza. Jim. Cara, e vamos pressionar o cara. Vamos pressionar o cara. Vamos limpar aqui, ó. Vamos botar com o Digi, mano. Você vê que o negócio tá... Tem alguma coisa errada aí, ó. Duzentão, cara, de ataque. E tô usando pra atacar, velho. Vamos ver. Ele vai bloquear o bagulho? Vamos ver o que ele vai fazer aí. Nossa. Bom, tudo bem. Não tem problema nenhum, não. Escudo mágico. Eu acho que eu podia até usar o... É que aí não vai cancelar o efeito. Não adianta. Beleza. Finaliza o turno. Ó, o cara deu uma virada aí, mano. O cara deu uma virada, hein. Não, não esperava por essa mesmo. Quem quis esperar por esta carta aí? Quase ninguém usa essa carta. Morango, meu amigo morango. Beleza. 1.600 tá bom. Tá bom, tá bom. Ele não sabe que eu tenho Cribble na minha mão. Né? Vamos ativar o efeito do Cribble. E vamos torcer para vir aí uma outra... Um outro ritual que eu já trago meu segundo renunciado pro jogo, mano. Vou deixar o cara de cabelo em pé, velho. Você vai ver. Aí o cara vai sair. Aí o cara sai fora. Vai dar Quit Race. Você vai ver. Se eu fizer isso, ele sai fora. Vamos lá. Aê! Perfeito! Perfeito! Vamos fazer primeiro assim. Ativa o efeito pra ver se ele tem alguma coisa. Né? Beleza. Confirma aqui. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Não, ele não tem. Então vamos colocar aqui mudar em posição de ataque. E, cara, vamos ativar o efeito da parada aqui, velho. E vamos roubar um desses Cordeiros aí, mano. Só pra zoar mesmo, hein? Só pra zoar. Crazy. Não faz isso. Não, Crazy. Vou zoar sim, malandro. Esse deck aqui é muito zoeiro, velho. Esse deck é muito zoeiro. Malandro. Vamos lá. Inclusive, eu posso usar até o meu renunciado com ataque zero. Pra ganhar o jogo, cara. Já usei um monte de vezes. Porque todo o dano de efeito que você danou o renunciado, né? Que você toma a porrada. Você passa a porrada também pro seu oponente. Vamos lá. Vamos ver o que ele tem. Alguma coisa aqui. Dessa vez eu não vou fazer o misplay. Vou atacar com esta aqui primeiro. E vamos atacar aí agora. Vamos ver o que ele tem. Só se ele tiver algum. Não, não tem nada. Então é isso aí, cara. Já era, mano. Já era. Dependendo da carta que ele pegar, ele vai sair fora. Eu acho. Vamos ver. Ele não vai esperar não. Ele vai render. Vamos lá. Será que vai quit rage ou não? Cara, desculpa, velho. Mas não tem mais o que fazer. Você não tem mais o que fazer. Beleza. Isso aí. Pelo menos o cara não deu quit rage. Olha o outro. E vamos terminar aí. Vamos ver. Eu espero que termine, né? Vamos ver ataque direto. Já era, malandro. O deck está fantástico, pessoal. Fantástico. E este deck, assim, cara, chega no rei dos jogos, malandro. Chega no rei dos jogos. Esse aqui, eu acho que chega assim. Vou tentar jogar com ele. Vou tentar chegar no rei dos jogos com esse deck. Aí eu vou trazendo a gameplay para vocês. Cara, por enquanto está um passeio. Eu sei que é ouro, tá? Eu sei que é prata. Mas, ó. Por enquanto, cara, está um passeio. Vamos para a terceira gameplay aí. Como eu falei, três gameplays agora toda vez que eu trago um deck. Vamos lá, cara. Esse deck aí ficou animal. Ele ficou animal. Depois que eu mudei ele, que eu deixei desse jeito, eu não perdi nenhuma. Nenhuma, hein? Mas vamos ver. Mas, Craze, você não está jogando no platina. Eu sei disso. Já falei que eu sei disso. Fica tranquilo. Duelo no aguardo. Agora, essa aqui é sorte, cara. Esse é o problema. Até a Gardner não tem, ó. Não tem nada. Cara, eu detesto jogar contra esse deck. Esse deck é... A pessoa não quer jogar, ela faz esse deck aí. Ela só fica descendo carta. Você não precisa pensar, né? E você vai jogando. Aí depende mais da sorte. Ela ganha duas. Ganha três, sobe. Ganha uma. E fica nesse lenga-lenga. É um deck muito chato. Eu acho que esse deck é mais chato que o do Evil, cara. Eu acho que esse deck é mais chato que o do Evil. Vamos lá. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Pássaro Sônico. Não veio o meu ritual. Cara, não veio carta nenhuma pra mim limar aí outras cartas. Vamos fazer o seguinte, então, cara. Eu tenho que descer o máximo de cartas possível aí por causa do Restructor lá, né? Ele tem aquela carta chata lá. Eu tenho um monte de monstro, eu tenho o ritual, mas não tenho o ritual. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos trazer o ritual. Ativo o Pássaro Sônico. E vamos trazer o ritual. Cara, eu vou usar carta agora, cara. Eu não posso ter carta na minha mão. Senão o cara vai me matar. Cara, vamos usar habilidade? Eu acho que eu não vou nem usar habilidade. Vamos setar essa carta aqui. Vamos usar aqui. Ativa esta habilidade. Ritual. Vou usar o Jim, se ele tiver qualquer coisa. Ele não vai ter, mas se ele tiver qualquer coisa. E outra. Mais uma carta sendo limada. Tira da minha mão. E agora eu vou ficar só com duas cartas na mão. Ficou mais tranquilo. Quando você ver esse deck da Teia, cara. Desce o máximo número de cartas possível. O cara não tem absolutamente nada, tá, pessoal? Ele não tem nada de ataque. O deck dele não é isso, tá? O deck dele é para ganhar fazendo porrada. Ativar efeito, fazendo magia. É um deck muito chato. Eu acho muito... Eu ganho a maioria das vezes, mas eu acho esse deck muita sacanagem. Porque tem hora que o cara ganha no primeiro turno e você não tem o que fazer. Você está ganhando um montão, vem um cara com um deck chato desse aí. E te acaba com a felicidade, né? Beleza. Eu não vou nem ativar habilidade. Deixa aí. Vamos dar fase de batalha. Eu só tenho duas cartas mesmo. Não tenho problema. Agora vamos dar uma porrada. Era grande escudo guard na malandra. Vamos ver o vaso a coribou. Cribble! Se esse deck for diferente, velho. Né? Eu nunca vi esse deck da Teia aí. Tufão! Esse deck da Teia é um deck diferente, malandro. É um deck para porrada ali. Mas não tem problema, cara. Não tem problema. Eu tenho o meu renunciado aqui, bonitão. Tenho o meu Cribble. Posso já... O que é isso aqui? É uma execução de um contrato. Então eu posso trazer ele de novo. Um Tornado. Vou deixar o Tornado setado aqui para deixar ela tomar a porrada primeiro. Deixa ela tomar a porrada primeiro, mano. Posiciona aqui. Quando se acontecer isso aí, ó. Deixa o cara tomar os quentão. Aí você usa os quentão e mata aquela carta ali. E vamos descer essa aqui, cara. Invocação normal. Ativar o efeito sim. Eu quero descer renunciado para tirar essas coisas aí. Essas tranqueiras da frente, cara. Eu poderia atacar? Poderia. Mas eu estou perdendo de vida? Vamos ativar a habilidade aqui. Não, eu não vou ativar a habilidade. Deixa o Cribble ali certinho. Mudar uma forma de ataque. O cara já tem um escudo guard. O cara deve ter outro. Minha vida está baixa. Vamos passar o turno aí. E calma, cara. Eu tenho três, mano. Não tem que ter pressa não, cara. Eu tenho três. Beleza? Deixa ele tomar uma pancada. E agora, quando ele fizer qualquer coisa, eu ativo aí o Tornado. Vamos colocar até para ligar aqui. Qualquer coisa. Não sei o que ele vai fazer. Quando ele for terminar o turno aí, qualquer lugar, qualquer pinhaca que ele for fazer, eu já tiro aquela carta. Eu vou tomar quinto. Vou? Não tem jeito. Então, vamos ativar o efeito, porque eu não quero tomar o skin, então. Vou tomar de qualquer jeito, né? Pelo menos acaba com essa carta. E vamos lá. Ativo o efeito. Tem que vir o meu ritual logo, cara. Eu quero limar esse cara aí. Tirar essas cartas tudo dele. A ideia é adicionar. Outro card, sim. Vamos lá. Ah, é o outro. Já está lá. Beleza. Cara, 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 cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos ativar a habilidade aqui. Joga esse aqui fora. Puxa uma outra carta. E vamos ativar de novo a habilidade. Beleza. Alimei o deck. Agora eu sei. Tenho certeza que só vai vir coisa. E vamos já trazer essa aqui. Invoca esta parada pra cá. E como eu falei, pessoal, não preciso ter pressa, velho. Não preciso ter pressa. Finalizar turno. Deixa vir a carta aí, cara. Eu quero trazer o outro renunciado. Pegar essa carta dele. Deixar em defesa aí. Olha, Ladrão Goblin. Beleza, cara. Só se ele tiver alguma coisa, eu ainda tenho 1.500 de vida. Se for um escudo guard na lima, Landa, eu vou tomar muita pancada. Mila vai pedralhada e o negócio vai complicar. Putz. Verme Bulbônico. Meu Deus do céu. Cara, ativa a habilidade. O Verme Bulbônico agora não me ajudou, cara. Não me ajudou. Vai, meu. Traz logo aí outra habilidade. Outra ritual aí. Vai, 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 vai. Ah! Ah! Meu Deus do céu, cara. Vai, vamos esperar mais um. Finaliza o turno. Esperar mais um. Vamos esperar mais um. Vamos ver. Eu acho que já era, mano. Vou perder. Aí, ó. Esse deck da Teia, cara. E outra. Não adianta falar que é, ah, o seu deck é uma anhaca. Você fez miss play. A gente não sabe que cara o cara tinha ali. Se fosse o Gardner, eu já teria perdido. Mas é isso aí, ó. Duas vitórias, uma derrota. Cara, essa última aí, eu vou falar a verdade. Nem vale, vai. Esse deck da Teia aí não determina se o cara é bom ou não. Se o deck contra você tá jogando é bom ou não, beleza? Cara, pra mim, o deck está maravilhoso. Olha aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E cara, vou chegar. Vou tentar chegar aí no rei dos jogos. Mas eu vou continuar jogando com esse deck aqui. Vou chegar até no platina e eu trago mais gameplay aí pra vocês. Beleza? Então, não esqueça de se inscrever aí no canal. Para não perder mais nenhum vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. É, malandro, é. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Fui! Fui!